Cientistas estudam lágrimas de animais para tratamentos oftalmológicos, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Brasileiros estudam lágrimas de animais em busca de tratamentos oftalmicos. Acima, coleta de lágrimas de um papagaio verdadeiro em estudo liderado pela Universidade Federal da Bahia, UFA, aponta que as lágrimas de pássaros e répteis não são tão diferentes das nossas. Na verdade, elas podem até ajudar a desenvolver tratamentos oftalmológicos para humanos e animais, e ainda entender sobre a evolução das lágrimas em diferentes espécies. Segundo o estudo, publicado nesta quinta-feira, 13, no periódico Frontiers in Veterinary Science, as lágrimas têm papel crítico na manutenção de uma visão saudável em todas as espécies. Até agora, entretanto, poucos estudos sobre elas haviam sido realizados, sendo a maioria em mamíferos como cães, cavalos, macacos e camelos. Descobrir como as lágrimas são capazes de manter a homeostase ocular, mesmo em diferentes espécies e condições ambientais, é crucial para a compreensão dos processos de evolução e adaptação, disse Ariane Oriá, líder do estudo, em declaração. Isso, é essencial para a descoberta de novas moléculas para drogas oftalmicas. Oriá e seus colegas trabalharam junto com veterinários de centros de conservação, de cuidado de animais silvestres e criadores comerciais, visando coletar amostras de lágrimas de animais saudáveis em diversos contextos. O estudo foi limitado a espécimes mantidos em cativeiro e avaliou lágrimas de araras, gaviões, corujas e uma espécie de papagaio, além de jabutis, jacarés e tartarugas marinhas. Coleta de lágrimas de um jacaré de papo amarelo observando a composição das lágrimas animais em comparação com as humanas, os autores descobriram que todas continham quantidades próximas de eletrólitos, como sódio e cloreto. Neste quesito, as amostras de coruja e tartaruga marinha foram as mais divergentes, pois apresentaram níveis levemente elevados de ureira e proteínas. Os cientistas também examinaram os cristais que se formaram quando o fluido lacrimal seca para entender o seu palhão. As estruturas cristalinas se organizam de maneiras diferentes, entre as espécies, para garantir a saúde dos olhos e equilíbrio com os diversos ambientes, explica Oriar. A pesquisadora ressalta que esse foi apenas mais um passo dentre vários outros necessários para uma compreensão mais ampla das lágrimas em diferentes espécies. Ainda assim, ela acredita que o estudo permitirá compreender melhor a evolução e até auxiliar no desenvolvimento de tratamentos para os olhos. Esse conhecimento ajuda no entendimento da evolução e adaptação dessas espécies, bem como na sua conservação, afirmo. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!